Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Já quero desejar desde já pra todos vocês uma ótima semana! Segunda-feira Fortex, né? Põe Fortex nisso. Já olhou no dia de hoje pro céu e já agradeceu ao Criador por ele ser bom comigo e com você, por estarmos saudáveis, né? A saúde, ela é tudo na nossa vida. Sem saúde a gente não pode fazer nada, meu povo. Então pode ser que você esteja passando por um momento difícil hoje, pode ser que algo aconteceu na sua vida porque tem mais de 15 milhões de brasileiros desempregados e a gente sabe que na área financeira não está fácil. Mas olhe para o céu, agradeça e fale pra Deus o que você realmente precisa. Eu tenho certeza que o grandioso Deus de Israel sempre tem uma porta aberta, né? Pode se fechar mil portas. Ele sempre abre uma diferenciada pra sua vida. Gente, vamos falar aí sobre Popó, né? Popó. Olha, Popó aí, grande lutador, na verdade, cheio de polêmicas, mas que infelizmente, né? O ex-pugilista, baiano, Arcelino Popó Freitas. Aconteceu aí uma triste situação e a gente lamenta muito que Deus possa confortar toda a família aí do Popó, tá? Do que aconteceu. E já vamos relatar pra vocês aí, olha como estou ficando xicre, relatar como tudo aconteceu lamentavelmente. Que Deus possa confortar a família aí do Popó, né? Olha, gente, é tanta gente morrendo, é tanta gente indo embora de certas formas diferentes. E a gente olha assim e fala, meu Deus, realmente só o seu pra ter misericórdia. Pra você que tá chegando aqui hoje, agora no canal Cléo Loyola, eu sou mãe, eu já presto pra você deixar o seu like, o seu trife, o seu nike. O que que é o like, o trife, o nike, Cléo Loyola? É o joinha, gente. Quando você deixa o joinha pra gente aí, você tá ajudando as nossas plataformas digitais daquele Giro Fortex, é. E através desse Giro Fortex, a gente vai aí conseguindo, conseguindo, conseguindo mais inscritos. Eu peço a você que compartilhe aí os vídeos nas suas comunidades, compartilhe os vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe os seus vídeos no seu Facebook, para que realmente chegaram a 200 mil inscritos. Meu aniversário é 7 de maio, tá chegando, tá chegando a hora, né? E eu queria pedir pra vocês aí estarem me dando aquela força extra-fortex. Vou marcar live essa semana, né, Safira? Safira já está aqui embaixo. Oi, galera! Estou aqui sempre com a minha mãe, Safira. O que você tá fazendo aí, Safira? Vem cá, Safira, vem. Vem cá. Oi, galera, tudo bem? Oi, oi. Cuidado, senão vai mostrar que a gente tá indo de mini short. Safira é uma lady magnânima e linda. A minha pitbull, que você já conhece ela. Pra quem tá aqui desde o início, né, ela é uma pessoa maior fortex nos momentos que eu mais precisei. Pessoa, muita gente diz que eu sou doida, né? Então me dá uma notinha de 200 reais pra mim. Ela é minha filha, entenderam? Sim, ela é minha filha. Ela é minha filha e eu amo ela demais. Mas vamos orar pra lá, gente? O que aconteceu com o Popó, não é, Safira? É, o que aconteceu com o Popó? A gente quer falar pra vocês hoje o que aconteceu. Vamos que vamos de notícia. É lamentável aí essa situação com o ex-pujilista baiano. É, meu amor, não foi fácil não. Gente, a situação tá complicada no nosso Brasil. Muita gente desempregada. Aí vai procurar fazer certas coisas que não pode, né? Se todo mundo estivesse passando fome, você assaltar alguém e tirar a vida de alguém, meu Deus do céu, os presídios não aguentariam, não suportariam tanta gente. Infelizmente, aconteceu esse caso. E aconteceu morte nesse caso. E é muito difícil quando você vê a situação chegar a esse ponto. Muita gente que não tinha uma passagem na polícia, se vê sem comida em casa e vai assaltar uma pessoa. De repente, a pessoa reage e aí ele tá com a arma na mão, né? E acaba fazendo o que não pode. Eu costumo dizer que não são pessoas, às vezes, que tiram a vida das pessoas. Quer dizer, a arma não tira a vida das pessoas. É pessoas que tiram a vida das pessoas. Bom, não quero complicar muito a sua mente. Mas, enfim, gente, a nossa situação é bem difícil. E, às vezes, alguém vai ser aí, infelizmente, né? Vocês sabem. Querem pegar as suas coisas. E aí você vai reagir. Nunca faça isso, gente. Dê a roupa, um sapato, um tênis. E você tiver. Porque, no caso aqui, né? Foi aí não querer entregar e acabou morrendo. Você nunca deve reagir a um assalto. Você nunca deve reagir a uma pessoa que tá aí perto de você. Tá querendo pegar as suas coisas. Entrega. Melhor a sua vida. Você consegue de volta. Reagir. Né? Acaba nessa situação aqui de morte. E é muito triste o que aconteceu. Eu já vou contar pra vocês. Olha só. O que que aconteceu aí com o tetracampeão mundial de boxe, né? Aí, o popó, gente. Não foi fácil. A família realmente entrou em desespero. Tá? Desespero. Por causa aí do popó. Muito polêmico. Mas que, infelizmente, o pior aconteceu. Vamos lá. Ex-fusilista baiano, acerindo o popó de Freitas. Desabafou sobre a falta de segurança na região onde a família dele mora. No bairro da Baixada de Quintas, em Salvador. Na noite última do sábado, o sobrinho dele morreu após uma tentativa de assalto. Olha o que aconteceu. O crime ocorreu na localidade da Ladeira do Jacaré. Vocês conhecem? Que uma via de acesso baixo de Quintas, no bairro Macaúbas. De acordo com o popó, frequentemente, homens abordam motocicletas, cometem roubos e assaltos na região. O popó admite que fica temeroso quando está na região para visitar familiares. Ele detalha que toma cuidado ao evitar permanecer com carros, a telefone celular, fora de casa, dos parentes, por exemplo. Quando ele vai na casa dos parentes, por exemplo. Eu tenho medo porque não tem segurança e nem reforço, né? E aí o popó fala sobre a morte aí do seu sobrinho, né? Que infelizmente aí foram assaltar ele e acabou matando o rapaz. Infelizmente ali tem acontecido muito isso. Complicado você estar em um lugar que não há segurança. Quando vou ali eu fico com medo, né? Segundo aí o popó que acabou perdendo o seu sobrinho, né? Após perder sobrinho em tentativa de assalto, o popó reclama da falta de segurança no local. É crime, admite que ele tem medo, gente. Na realidade, o que se diz aqui no site, né? Que o popó falou que foram assaltar ali o rapaz e o sobrinho dele e o rapaz acabou reagindo. E aí acabaram infelizmente tirando a vida aí do sobrinho do popó que ainda era muito jovem. Que Deus possa conformar toda a família do popó, né? Também o popó que ficou muito entristecido com essa situação porque era um dos sobrinhos que ele era mais apegado, mais estimava, que viu crescer e infelizmente perdeu a vida aí nessa tentativa de assalto, né? Porque a pessoa acabou não levando nada e acabou tirando a vida aí de um jovem. E isso é muito triste, gente. Por isso, nunca tente reagir, né? Deixa a pessoa levar. Você conquista outras coisas e dessa vida ninguém vai, meu amor. Você tem que pagar o que deve. E isso é certeza pura. Então, tome cuidado aí. O popó aí que tá chorando bastante, tá entristecido com a sua família por essa causa toda. E ele relatou aí no G1 que depois você pode procurar. Tá bom, meu povo? Beijo pra vocês. Que Deus possa aí abençoar o popó, né? Esse campeão aí fortex. Principalmente o seu psicológico que não anda bem. Que Deus possa aí te dar a cura que você realmente precisa e a sua família. Que além da gente tá passando por essa onda desse Covid-19, ainda quando acontece uma coisa dessa na família deve ser muito difícil, né? Aí é que o nosso psicológico muitas vezes não fica bem. Bem, bem, bem. Lamentável, gente. Um rapaz muito novo que infelizmente faleceu por reagir, né? A falta de segurança ele reclama. Mas eu acho que reagir é muito complicado quando se tem alguém perto de você de outra forma. Beijo pra vocês. Então, cuidado da saúde. Ao sair você já sabe. Use a máscara. Ao voltar, meu amor, lave bem as mãos. Desinfete com álcool gel. Ou melhor, já entre pro banheiro e toma aquele banho, meu bem. Tome aquele banho, tá? Pra você realmente cuidar da saúde. Tchau. Até daqui a pouco.